Chegou a hora da final faixa preta adulto até 120 kg entre Roosevelt Souza e Rodrigo Ribeiro aqui no Abu Dhabi International Pro, esse é um evento teste que antecede o World Pro que está previsto de 6 a 9 de abril chegando a sua 12ª edição são mais de 2.7 milhões ou seja 735 mil dólares de premiação começamos aí com Rodrigo Ribeiro puxando para a guarda guarda um on-leg aí Roosevelt tentando se equilibrar aí fazendo uma pegada firme na manga esquerda de Rodrigo tentando abrir a perna direita ali com a mão direita e Rodrigo fazendo a pegada com a mão esquerda ali Rodrigo continua com a mesma pegada Rodrigo Ribeiro da equipe G3 de São Paulo e Roosevelt Souza representando o Bunny Ass Club que é um clube aqui do de Abu Dhabi essa é a final de 120 kg e aí vamos olha aí boa tentativa de passagem de guarda aí de Roosevelt tentando chutou a perna ali para trás né tentando se livrar do do gancho que estava no meio das pernas ganhando a meia guarda e aí nessa posição ele deve conquistar a vantagem da meia guarda o árbitro só espera para ver se tem alguma progressão para ver se tem alguma progressão isso ia tentar alguma coisa desistir eu preferi ficar ali mesmo é uma luta curta né que a luta se define com pequenos detalhes com pequenos detalhes que ninguém pode errar aí que isso pesado é a si mesmo luta de bastante força não é igual os levinhos que birimbolam ali muito mais plástico de assistir né mas competição é isso luta definindo os detalhes ali tentou subir ali um fio dental ali né conhecido como fio dental Rodrigo e aí empurrou o Roosevelt até o fim do tatame ali até o árbitro mandar parar dá para perceber aí nessa levantada quanto os dois atletas são muito fortes luta recomeçada no meio vamos lá será que Rodrigo vai puxar de novo puxou novamente ali puxou para o direito puxou para mim a guarda voltando a raspagem ali quase olha e ai mais uma vez quase o Rodrigo conquistou os pontos ali se ele conseguirse ir para cima aí uma raspagem muito famosa do Rodrigo Ribeiro aí raspagem de no leia da guarda e aí e aí 35 segundos para o fim da luta. Rodrigo Ribeiro vai ter que correr atrás agora no final. Olha aí, Rodrigo tentou a mão de vaca ali também, que ele é muito bom nessas mãos de vacas ali. E abriu os braços ali, eu acho que o Rodrigo quer a vantagem da mão de vaca. O árbitro pediu vá ali. Esse gesto aí de, se não pode dizer uma tela, o árbitro pode pedir um vá, que é conhecido como falcão ai. O Igor Falcão ai nos Emirados Árabes. Tem um tom de mão de vaca ai. Isso fica a critério do árbitro né, interpreta se... Houve o real perigo de finalização. Rodrigo retoma ai com o árbitro. Ele deve receber mais uma punição ai por reclamar. Ele recebeu mais uma punição. Tá ai. Ruzo Altsouza conquista... Essa perpetição. Luta muito dura. É isso ai galera. Se vocês curtiram ai, deixa o like ai. Comenta alguma coisa. Que nós vamos postar a Lutas Mundial de Pro também. Que será próximo mês. Não se esqueça de se inscrever ai no nosso canal. Pra curtir todo tipo de conteúdo sobre Jiu Jitsu. É isso ai. Valeu. Até a próxima. Fica ai com os melhores momentos ai do... Da luta. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.